Olá pessoal, hoje temos aqui connosco a Diana Nicolau e vamos fazer um programa um bocado diferente. Vamos abraçar a incerteza da vida, não sabendo exatamente do que é que vamos falar. Fiquem por aí de certeza que vai ser altamente. Olá Diana! Olá Pedro! Pronta para abraçar a aleatoriedade da vida? Ah, that's my life! É mesmo? Consideras que há muito de aleatório que pauta o teu digno? Sim, sim, já aceita isso. Aceita que dói menos. Não vale a pena estar a fazer planos. Em viagem então é, assim, escusado fazer porque sai-me tudo do avesso. E na minha vida também, apesar de eu já ter 32 e às vezes sentir... Acho que mais as pessoas à minha volta sentem que precisam de certezas e planos e que eu lhes diga exatamente as coisas e eu não sei muito bem. Então, mas eu abraço isso, não sei se é das viagens também, mas eu sinto que quando não se faz planos que as coisas correm sempre melhor. Não era então hoje? Às vezes é necessário um ou outro plano, mas percebo o que estás a dizer. E há, fundamentalmente, quando os planos que nós não fazemos acabam por correr mal, eles não correm mal porque nós nunca os fizemos, não é? Eu digo, hã? O que é que estás a dizer, oh menino? Sim, é isso. Espera que isto já são quase nove da noite. Não sou nada, porque isto é direto. Não, estou a brincar. O pessoal... Não, não é. Ah, agora fiquei confuso. Sim, é direto. Quero explicar aí ao pessoal o que é que nós vamos fazer? Sim, olha, como aqui o formato do teu programa é trazer uma história, não é? Uma ou mais histórias de viagem, como eu tenho muitas histórias, mas não queria estar a repetir as mesmas histórias que já contei, que algumas pessoas já ouviram 300 vezes, a mesma antes de sair de casa, eu olhei para o livro que tinha lá em cima da minha mesa, que foi um livro que a minha irmã me fez desta última viagem e deu-me quando eu cheguei do aeroporto, foi uma surpresa, que ela foi reunindo as fotografias que eu ia publicando no blog e que ia enviando para o nosso grupo de família e fez este livro com as fotografias, excepto o último mês, que ela teve que o fazer e mandar encomendar e tal. E pronto, e isso tem assim um resumo, um apanhado muito fixe dos últimos oito meses de viagem. E então eu pensei, vou levar o livro e fazemos uma espécie de roleta russa que o Pedro abre assim as páginas ao calhas e eu conto uma história desse sítio, porque todos os sítios têm histórias. Podem não ser tão boas, se não for tão boas, eu invento. E vocês nunca vão saber se é verdade ou mentira. Mas, só, isto é sobre uma viagem de oito meses que tu fizeste pela América do Sul e foste fazê-la porque te apeteceu e lá foste tu. Pronto, ok. Sabes que eu estou a sentir um bocado autoconsciente quando tu disseres para não fazer as mesmas perguntas. É da segunda pessoa que me diz isso. Depois eu penso, oh, mano, mas o que é que eu vou perguntar? Tipo, quando é a última vez que choraste? Mas será que eu vou perguntar algo? Não, 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 não há problema. As coisas vão fluir. É só aquelas perguntas que me fazem sempre que tu sabes quais são. Que é, como é que ia viajar sozinha? Sendo mulher? Sim. Qual a tua preferida? Exatamente. Por que tu veste medo? Quanto dinheiro é que gastaste? Vamos, vou ficar aí fiquinho. Totalmente à sorte. Bora. Tchau. Esta aqui. Ora, Cuba. Fácil de adivinhar para vocês que estão aí. Fácil de adivinhar? Sim, está aí a bandeira. Ah, aqui. Ah, isto é tudo Cuba. Sim, estas fotografias são todas de Cuba. Cuba foi, assim, uma coisa completamente inesperada. Eu não tinha planeado Cuba, porque era a América do Sul. Aliás, eu não tinha planeado nada. Eu tinha... Eu comprei um bilhete só de ida e sabia que queria ficar, no mínimo, seis meses. Ida para? Ida para Buenos Aires, que era para não ser, assim, um choque tão grande. Como Buenos Aires é, assim, meio europeu, diziam, e então eu fui direto a Buenos Aires e a única coisa que tinha marcado eram cinco dias num dormitório misto, num hostel. E depois ia, assim, um bocado ao sabor do vento, que é a vantagem de uma pessoa viajar sozinha, que não tem dependentes, que também é muito cansativo, porque estás dependente só de ti, tens que planear as coisas com alguma antecedência, que é uma coisa que eu não gosto muito. Não tens ninguém para validar as tuas opções, não é? Tipo, vamos para a esquerda, vamos para a direita, apanhamos o autocarro, vamos de comboio. Nem ninguém é quem culpar. Sim, nem ninguém é quem culpar. És só tu a única culpada, tipo, e que tem que arcar com as consequências das tuas escolhas, que é um bom exercício também terapêutico para fazer. E pronto, e então eu não tinha planeado nada, mas tinha pensado, assim, mais ou menos fazer, tipo, um mês um país, que foi tudo por água abaixo logo no primeiro mês, porque eu fiquei cinco dias em Buenos Aires e eu odiei Buenos Aires. Eu acho que não é culpa de Buenos Aires, mas eu não estava preparada para aquilo. Não que fosse muito diferente, aliás, é bastante europeu até, mas eu tive muito azar nos primeiros dias, tive logo uma chatice, tipo, na primeira, na segunda noite, eu estava num dormitório misto, porque são sempre os dormitórios mais baratos, e acordei a meio da noite com um tipo em cima de mim, aos beijos. Ai, não. E então não foi nada agradável. Ah, desculpa, estava-me só a despedir de ti. E eu, meu, não é que falámos hoje à tarde e pareceste-me tão simpática. Ah, nesse caso percebo. É simpática, desculpa, vou então só tirar a roupa. Pronto, armei logo ali um gandas carcéu, eu não estava preparada para aquilo, estava a ser muito assediada, achei que estava a ser muito complicado estar sozinha. Eu estava num hostel também de, com não sei quantos pis, eram mais de 100 pessoas, era um party hostel, eu não estava preparada para aquilo, não me apetcia nada estar em party hostel, apetcia-me estar super zen. Umas curtas party, geralmente? Sim, de vez em quando, sim, de vez em quando, e tive em alguns hostels assim, mas menos, mais quando era mais nova. Agora já não viajo muito à procura disso, aliás, nem viajo muito para cidades grandes, porque gosto mais de andar no interior a conhecer o local. E pronto, então depois apanhei um barco e fui-me embora, portanto, esse meu plano de um mesmo país, sim, fui para o Uruguai. Mas voltando a Cuba, Cuba não estava nada, nada nos planos, acabei por ir a Cuba porque estava em Bogotá e havia uma viagem muito barata para Cuba, e aí pensei, oh, já aqui que estou, porque não, why not? Fiquei 15 dias em Cuba e eu não tinha muitas expectativas para Cuba, nem sequer era um sítio que eu tinha pensado viajar, não estava assim no meu top 3 para fazer nos próximos 3 anos. E não me arrependo nada, nada de ter ido a Cuba e é um sítio onde eu quero muito voltar nos próximos 2 anos, tipo, rapidamente, porque há muitos contrastes em Cuba, não é? Nós que somos criados com esta sociedade, uma mentalidade um bocado capitalista, aquilo é um bocado chocante e eu tinha uma ideia, uma ligeira ideia de que aquilo seria um choque muito grande, que foi, mas não no mau sentido, porque ainda por cima em Cuba eu nunca fiquei em hotéis, nem, assim, hostéis, eles não têm muito essa coisa, têm as casas privadas dos cubanos, tu conheces uma pessoa, depois ele apresenta-te a um primo, ficas em casa dele, depois o tio tem um carro que te leva daqui para aqui, pronto, tentei ficar o máximo possível com famílias cubanas e evitar os circuitos turísticos e foi, houve assim sítios onde eu estive, em famílias que eram completamente, que eram muito infelizes e muito opostas ao regime e outros que eram, tipo, militantes... Isto foi o ano... Foi em 2000, eu fui em 2017, voltei em 2018. Ok, portanto foi, o Fidel morreu bem em 2016, 2017... Não, muito antes, tipo, não, ele tinha morrido, sim, pá, e há dois anos... Ok, ok... E achei, de repente, que, bem, havia imensas comemorações e cartazes em todo lado e alcomandante, alcomandante, mas depois vi um lado que eu não estava à espera de ver, que eu achei que eles eram altamente fidel e não, e fiquei em casas de famílias que me mostraram outra realidade de Cuba. A verdade é que eles não têm esta nossa mentalidade de viver para poupar, eles não têm isso, eles têm tudo, mas é sempre numa ótica de comunidade, de partilha, porque é que o teu vizinho há de ter duas coisas se tu não tens nada, portanto é tudo na partilha. E eles têm tudo, portanto eles têm casas, podem ser casas muito más, casas completamente acabadas, mas eles têm casa, têm ajuda para manter a casa, têm comida, apesar de ser assim, muito racionada, têm... não pagam educação, não é? Sabemos que a educação em Cuba é das melhores que há, portanto eles vivem com pouco, mas vivem com o essencial. Saúde também é... Sim, saúde é incrível, e só que o problema é que aquilo está muito acabado, Cuba está muito, muito velha. Eu não gostei nada da Havana, é o sítio onde toda a gente vai, eu odiei, achei sujo, e então assim que cheguei à Havana decidi começar a ir para as zonas rurais. E pá, eu tenho... desculpa, eu... não sei, para mim a Havana parece-me ser espetacular. Não, pá, eu... Não é tão romântica quanto penso. Não, não é, é sujo, é feio. Não há veitados a fumar grandes cerudos cá fora. Sim, sim, há isso tudo, há isso tudo, mas achei que está a ficar, está a perder um lado que certeza que havia antigamente em Cuba, está a ficar muito turístico, está a ficar muito americanizado, eles estão a perceber, de repente, desde que o bloqueio acabou e que eles começaram a abrir as fronteiras e que começaram a aceitar principalmente americanos. Pá, tens aqueles resorts e os hotéis onde vão aqueles americanos em verdolas que pagam 50 dólares por dia e comem e tratam mal as pessoas e não respeitam nada nem ninguém e tem, às vezes, assim, excursões de 50 pessoas a entrar por dentro de um bairro, entrar pelas casas de cubanos para ver como é que os cubanos vivem, que é tudo para inglês ver. E todos os cubanos, por exemplo, eu encontrei a primeira pessoa que eu conheci que me levou do aeroporto até, já não sei para onde é que eu fui, a primeira grande viagem que eu fiz, ele era médico, era médico durante a semana e era motorista aos fins de semana. Como médico ele ganhava um salário de 25 dólares por mês e como motorista ganhava um quadro pelo disso num dia. Portanto, todos os cubanos agora, o governo eles criaram uma coisa que são, é tipo alojamento local, em que tu podes inscrever-te para fazer alojamento local na tua casa, pagas uma comissão para o governo e tens um preço fixo, que são 25 dólares que eles fazem, por noite, por quarto, sim, por quarto. Ou seja, duas pessoas, metade. Duas pessoas, 25 euros, com pequeno almoço incluído. Pronto, e eles começaram a perceber que, de facto, o turismo é fixe, não só o governo começou a perceber, eles já sabiam isto, mas de repente começaram, depois, olha, as marinhas deles a brilhar e, neste momento, o turismo é uma indústria brutal em Cuba. E foi por isso que eu senti que foi uma pena não ter visitado Cuba antes, porque acho que isso está a perder um bocado, está a ficar muito capitalizado. Mas acho que tem uma cena que eu acho sempre interessante o pessoal dizer isso. Eu próprio já o disse várias vezes, mas é tipo, às vezes nós queixamos do turismo de um determinado sítio, mas nós estamos lá. Percebes? E há sempre aquela, uma espécie de dissonância cognitiva, que é de nós estamos a fazer parte de algo que não curtimos. Sim, é verdade, mas eu acho que... Tu não vais ver nada que tenha a essência daquele país, porque tu vais para um sítio que está inteiramente transformado para te fazer sentir bem, com uma série de comodidades e vais ver outros estrangeiros, como tu, e perde-se um bocado isso. É como, se calhar, os bairros históricos que estão a acontecer aqui em Lisboa, não é? Nós sentimos muito isso. Ninguém quer vir para o Alfama e, de repente, ter que comprar fruta numa loja dos paquistaneses. Nada contra, mas a essência de alguns sítios bonitos está-se a perder por causa do turismo. Claro que há o reverso da medalha, há coisas incríveis, não é? Lisboa nunca esteve tão boa como está agora, em termos de infraestruturas e tudo, mas há coisas que se perdem. Sim, se me permites. Ah, então não, exatamente eu. Por exemplo, a verdade é que os sítios nunca estarão tão autênticos quando estão agora mesmo, quando estão agora mesmo. Portanto, o Bali, se calhar, está menos autêntico a cada dia, porque há uma loja... Eu nunca fui a Bali. Eu também nunca fui e, se calhar, estou a dizer uma coisa ridícula. Mas eu acho que, no fundo, o que tu estás a dizer é ultrapassar a Bali, estás a falar mais de um conceito, não é? E quem diz Bali pode ser Punta Cana, qualquer coisa assim, nunca fui. Sim, sim, sim. E, pá, às vezes penso que... Tu acha que Punta Cana é destino lua de mel? Bali é destino... Vou-me encontrar e vou fazer uma viagem. Vamos ver. O que eu quero dizer é, tipo, o sítio será sempre um sítio único, pode é ter mais ou menos daquilo que costumava ter. E a cada dia que passa, vai ter menos. Portanto, se calhar, de certa forma, paradoxalmente, até a altura para ir a Bali é agora. E os sítios que se mantêm... Estou a ser aqui um bocado do gado do diabo, pessoal. Sim, eu percebo aquilo que estás a dizer. E eu acho que isso tudo se resume ao... Não interessa, às vezes, para onde é que tu vais. Às vezes, podes ir para o sítio mais incrível do mundo e chegas lá e a tua experiência em si não é nada de especial, porque não estás com o mundo certo ou porque não encontras as pessoas certas. E eu estive em sítios assim, em sítios ótimos, em que eu não tenho nada para contar. E depois estive, enfiada, dois meses a trabalhar num hostel, numa vila de pescadores, onde não havia nada, havia um supermercado e um bar. E areia, areia, areia. E estive lá dois meses e é dos sítios onde eu tenho, assim, as histórias mais maravilhosas. Porque aquilo que te marca, às vezes, não é só o sítio, não é o facto de haver muito turismo ou pouco turista, ou ser mais autêntico ou menos autêntico, não é? São as condições que estão reunidas naquele momento para tu viveres aquilo. E eu tenho muitos sítios assim, as pessoas dizem-me, ah, tu estiveste no Machu Picchu ou tu estiveste no Quénia, não sei aonde. E eu digo, sim, pá, mas olha, mas estive numa aldeia, onde ninguém vai. Sim, são as histórias, não é? Ora, isso, deixa-me lá pensar, isso é Brasil e é, ai, como é que se chama? Ajuda-me, Jericoacuara. 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 Tudo. De um lado e do outro. Tudo, tudo. Tudo é Jeri. Foi tudo no mesmo dia, acho eu. Jeri é assim, daqueles sítios eu estava, eu estive no Brasil três meses. Ah, Jeri. Tens uma bocunha para Jericoacuara. Claro, Jeri, mavó. Aqui é ficar muito longo falar Jericoacuara, entendeu? Jericoacuara é daqueles sítios que toda a gente diz, não, tu tens que ir. Eu tive três meses no Brasil, portanto, daí vês o meu plano de um mês, um país, já tinha aí todo a boleia. É excelente. Mas é que o Brasil é um continente inteiro, então eu cada vez que mudava de estado, pensava, ai, preciso ficar aqui mais tempo, porque depois só quando tu ficas tempo, assim, tempo significativo num sítio é que tu começas realmente a criar raízes e a conhecer as coisas. E Jericoacuara é, era um sítio muito, muito rústico, tu demoras umas três horas só de jeep, tipo buggy na areia para chegar lá, mas antes disso tive que apanhar um voo três horas, depois fazer uma viagem de autocarro de seis ou sete horas, pronto, e é um sítio onde agora está a começar a ficar assim um bocado na moda, agora há uns anos. Portanto, é uma aldeia fita esterrada. É uma aldeia no meio das dunas, num deserto com alguns oásis, assim, de lagos maravilhosos, com uma língua de terra e rios e mares e com algumas cabanas construídas no meio de Jeri. É lindo, mas mais lindo que Jeri é este sítio, que é Caraíva. Ah, desculpa, eu pensava que era o mesmo sítio. Não é, não é, mas é muito parecido, é muito parecido. Esta fotografia da esquerda é a Caraíva, que é também no Brasil, que é na Bahia e toda a gente me dizia também, eu não tinha ideia nenhuma de ir para ir, nem conhecia isso e à medida que eu ia avançando nas viagens as pessoas iam-me dizendo, não, nas cidades você tem que ir para a Caraíva, a Caraíva é maravilhoso. E Caraíva foi, acho que assim, posso dizer-te, no top 3 dos sítios mais espetaculares onde eu estive e não tem nada a ver com a beleza do sítio. É bonito porque também se demoram umas 9 horas para chegar lá, de barco, barquinha, remos, mais um jeep, mais um ferry, mais um autocarro, mais um buggy, só mesmo quem vai até lá, ou seja, quem chega lá é que quer mesmo muito ir. Ninguém, de repente, acontece estar em Caraíva, as pessoas vão porque querem muito. E a malta lá, aquilo, eles têm um lema que é sorria, você está em Caraíva. Caraíva é muito amor, porque tens, é uma língua de terra e de um lado tens o rio, do outro lado tens o mar. Então o sol nasce no rio e põe-se no mar. E dizem que é o sítio onde nasceu o forró, acho que há mais fotografias de Caraíva para trás, se quiseres passar. Dizem que é o sítio onde nasceu o forró, exato. E basicamente é uma língua de terra em que tu tens só cafés e bares de música e há música ao vivo todos os dias, todas as noites, aquilo deve ter 50 habitantes residentes e depois há turistas todo o ano. Mas são turistas backpackers, não são os turistas de resort. Isto não se cede. Sim, sim, é lindo. Eu andei, eu estive lá há três semanas, cheguei, fui bater à porta de um hostel e disse posso ficar aqui a trabalhar. Pronto, eu fiquei três semanas a livrar. A fazer camas, varrer o chão, fazia comida, tinha que trabalhar quatro horas por dia e depois o resto estava livre. Foi espetacular. Sentia que já toda a gente me conhecia lá porque eu era a portuguesa da ilha, porque é uma língua de terra, era quase uma ilha. E pronto, e tive assim histórias também incríveis. É incrível, a Caribe é bonito. Olha, nunca vi, olha que foto original, nunca vi uma foto assim. Não, pois é. Como se fosse a fazer escobel. Ah, mas sem Photoshop. Esta água, esta água não é incrível. Isto é, isto é na Colômbia, isto é em Tierra Bomba. É na Colômbia. Em Tierra Bomba, Bia Bomba. Oh yeah. Isto foi minha irmã que fizeste livro, calma, também. Isto foi na Colômbia. A Colômbia eu tive quase um mês na Colômbia, porque... Olha, mantiveste fiel àquele perifício do mesmo país. Andava para trás e para a frente, Bogotá, eu ainda hoje ouvi alguém, ouvi um podcast de alguém dizer, ah não, Bogotá não é nada especial. Bogotá é tão fixe. E em Bogotá eu tive assim, uma das experiências mais difíceis em termos físicos, tipo de superação física, foi subir o Cerro de Montserrat, que é um cerro, um monte, onde está lá em cima uma capelinha, que é de homenagem à Dona Nossa Senhora de Montserrat, se devia saber isto, não sei. E Bogotá já está numa altitude, eu não sei, mas é tipo, vamos dizer, 2000. Não há neto. É isso, não há neto também. Mil e tal, 2000. E o Cerro está a mais 1500. E eu não tinha feito a climatização. A climatização é aquilo que normalmente as pessoas fazem antes de escalar, de estarem em sítios muito de grande altitude, que é ir fazendo isso aos poucos. É ter que fazer aquilo, mas ao contrário. É ir, é ir, é ir, é ir aos poucos. Tipo, ficas dois dias num sítio e depois sobes mais 500 metros, depois mais 500 metros. Não. E eu subi, eu fui do nível do mar, eu estava no Brasil, praia, até Bogotá. E é uma coisa inacreditável. Eu nunca tinha tido esta experiência, que é esta sensação de ficar sem oxigênio. Dás três passos e estás cansado. Tipo, eu andava uma quadra na rua e tinha que parar. E doi-te a cabeça, e doi-te o corpo. Não consegues dizer uma frase sem estás constantemente a ofegar. E o que é que eu decidi fazer no DIN, que a terra em Bogotá, que já estava a ser difícil, mochila e tudo. Eu pensei, não, eu vou subir este cerro neste mesmo dia, que é mais 1500 metros. Foi, eu achava que ia morrer. Eu estava ali numa coisa entre vomitar. Mas estavas, chegas lá e pões-te a caminhar? Sim, sim, sim. Engrajas de um grupo? Tens um teleférico. Eu nesta altura estava a viajar com um rapaz que conheci no Uruguai, que estávamos a fazer esta viagem juntos. E ele tinha uma preparação física melhor do que a minha. E, portanto, ele estava a fazer aquilo mais na boa do que eu. Chegámos e tinhas duas opções. Podias fazer, tinhas um teleférico, podias ir... Não, eram só estas duas opções. Ias de teleférico ou ias a pé? Pronto, eu como queria poupar dinheiro, pensei, opá, deixe-te de teleférico e subimos a pé, porque é uma viagem bonita e tal. Começámos a subir e aquilo começou-me a custar muito logo no início. Foram 45 minutos a subir. 1500 metros. E eu via, havia um senhor velhote que passou por mim quatro vezes a correr. Portanto, ele estava a fazer aquilo, a correr, a descer. Às tantas, tipo, a última vez eu agarrai e disse, por favor, diga-me o que é que você faz. Ele tinha 70 e tal anos e fazia aquilo duas vezes por semana. E havia muita gente, muitos colombianos a treinar. Há muitos atletas que vão para lá treinar, vão subir o cerro várias vezes. E havia muita gente a fazer aquilo na boa, a subir e a descer. Mas aquele homem tinha 70 e tal anos, tinha passado quatro vezes por mim. E ele depois disse-me, não, é preciso fazer a climatização. Tipo, não podem começar a fazer isto do zero. E eu achava que ia morrer. Mas eu decidi, nesta viagem, pensei, tipo, eu não vou desistir de nada, a não ser que eu sinta que a minha vida está mesmo em perigo. E foi muito difícil, mas... Fegu isso sempre, então? Sim, sim, mas eu cheguei lá, pá, tenho uns vídeos. Eu tenho essas coisas documentadas no meu Instagram. Depois eu filmava tudo na ideia sempre de, ah, um dia vou fazer um documentário. Como se alguém quisesse saber sobre isto. E então o que é que eu ia fazendo... Pois, se for que já sentavas aqui. Bom, mas se alguém tiver curiosidade de ver os vídeos, eu tenho nos destaques do Instagram alguns vídeos desses. E essa subida eu tenho documentada. Eu lembro-me de quando cheguei lá, o Nats, o rapaz com quem eu estava a viajar, super entusiasmado, a tirar fotografias, a ver as vistas. E eu só me queria sentar. Lembro-me que estava a fita para fazer xixi, precisava beber água, precisava de comer. Eu não conseguia fazer nada, eu fiquei tipo sentada, assim, meia hora, num misto de eu sobrevivi, eu estou cá em cima. Por outro lado, eu nem sequer consigo aproveitar a vista, porque eu senti-me fora do meu corpo, foi super difícil. Depois disso, subi para 5 mil metros, 6 mil metros, 6 mil e 500, e fazia isso na boa. Escalei vulcões e tudo, mas aquela como foi a primeira vez, não façam isto, do nível do mar, 3 mil metros, e foi muito difícil. Mas foi fixe, tipo, a cena boa desta viagem é que eu tive vários momentos de superação física, que depois tens, assim, aquela coisa de conseguir, sabes? Já, já, opá, eu no ano passado estive na Guatemala, e subi, tinha lá, tinha a oportunidade de subir, eu tinha subido um vulcão no Panamá, que tinha sido uma merda. Tinha começado às 11 da noite, e, opá, foi isso. Imagina, 11 da noite, subimos até às 5 da manhã, chegámos lá em cima, nasceu de sol no envelho, não dava para ver nada, estava super nebulado, quase que morria, sentia como se tivessem respetar peoneses nas unhas, foi horrível. Depois de se voltar para baixo mais 5 horas. Passados uns meses tive a oportunidade de fazer a mesma coisa na Guatemala, e obviamente fiquei assim um bocado mais naquela, tipo, será que quero? Acabei por decidir que sim. Claro. E, opá, foi com a Gracieta, minha esposa, e, opá, foi, também foi muito, muito duro, e, opá, a Gracieta foi a coisa mais dura que ela fez na vida, mas foi das cenas mais fixas que ela fez na vida também. Fazer isto sozinha, eu acho que deve ser super difícil. Quando tens alguém a puxar por ti, por exemplo, no Equador, eu subi o vulcão Cotopaxi, e eram, opá, eu não quero estar aqui a enganar ninguém, mas 5 mil metros, à volta de 5 mil metros, estava a nevar, estava um frio do Caraças, no dia anterior tinha havido uma derrocada, e o grupo que tinha feito aquilo tinha voltado para trás, e na semana anterior tinha havido uma pequena atividade vulcânica, porque o vulcão estava ativo. Então, antes de nós subirmos, perguntaram-nos, eu fiz aquilo com um grupo no hostel, disseram-nos, olha, ontem houve uma derrocada de neve, ah, porque o pico estava com neve, vocês querem mesmo fazer isto? O grupo ontem teve que descer a correr, e eu imediatamente tive aquela imagem dos anos animados, sabe-se, a bola de neve atrás de ti, e eu disse logo, não, não, então deixa eu sentar, pronto, se calhar ficamos só aqui no hostel a jogar as cartas, e toda a gente do grupo disse, bora, e eu não queria ser a cagunfas, não, e disse, claro, bora, estava a brincar, claro, vamos lá, e pronto, e subi, e o grupo foi incrível, porque foi muito difícil, estava um frio de rachar, e eu não tinha ido preparada para o frio, porque eu achei, vai para a América do Sul, oito meses, é verão, porque eu nem sequer tinha planeado a viagem, sabe, eu só pensei assim, talvez Bariloche na Argentina seja um bocadinho frio, como entretanto eu saí logo da Argentina, eu não pensei nas estações do ano, pronto, e então aí, não sei quantos graus é que estavam, mas eu estava completamente enregelada, super cansada, já estava mais climatizada, estava habituada à altitude, mas foi muito difícil, mas como foi das cenas mais, yeah, I did it, que eu fiz, que quando voltei, depois comecei um negócio, cá em Portugal, um negócio de acessórios, de capacetes, uma cena muito fixe, e dei-lhe o nome, queria-lhe dar o nome do vulcão, porque eu pensei, sempre que tinha alguma dificuldade, depois da viagem, principalmente nesta fase de criação do negócio, pensei, pá, fogo, não estou a conseguir, vou desistir, e então vinha-me sempre para a memória, tipo, tu subiste o vulcão Cotopaxi, tu não vais desistir, tu és capaz de fazer qualquer coisa, e então acabei por dar o nome, queria dar Cotopaxi, é o nome da minha empresa, da minha marca, mas já estava registado, então tive que lhe dar o nome de Cotopaxi. Mas, essas cenas são registadas internacionalmente, tinha ideia que tu registras em Portugal, e pronto, Registras em Portugal, se quiseres gastar pouco dinheiro, se quiseres registrar, fazer um registro internacional, tens que desembolsar muito, sim, e Cotopaxi, não é o nome do vulcão que está registrado, é uma marca de equipamento esportivo, e está registrado na Europa, portanto, eu aí fui, mas mandei-lhe uma letra, e está tudo bem. Pronto. Aí foi, era o sítio que eu estava a dizer, onde fiquei no Uruguai, que é Punta del Diablo, fiquei dois meses a trabalhar, cheguei como hóspede a esse hostel, era uma aldeia de pescadores, não tinha nada, cheguei como hóspede, e ia ficar duas noites, marquei duas noites nesse hostel, depois eu estendi para mais duas, e ao quarto dia, o gerente veio ter comigo, e disse, olha, nós estamos a precisar de uma pessoa, queres ficar cá? e disse, ok, pronto, não pagas dormida, tens que ajudar, fazer o check-in, check-out, ajudar na comida, na troca dos quartos, limpeza, etc, e pronto, falas português, falas inglês, falas espanhol fluentemente, desenrascas-te no francês, e pronto, fiquei dois meses. E tipo, tu tinhas de lidar com outras bandeiras do pessoal, era tudo assim, muito zen, muito ação? Não, era muito tranquilo esse hostel, era muito bacana, era um ambiente muito familiar, nós éramos quatro, era uma rapariga do, 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 do Cazaquistão, um argentino, uma viajante do Cazaquistão, sim, sim, inacreditável, sim, a Aica, era maravilhosa, ela esteve lá um mês comigo, quando eu cheguei, ela já lá estava, depois ficou mais um mês, e eu depois fiquei, e pá, e eu fazia, portanto, fazia isso, eu trabalhava assim, e depois comecei a vender, space cookies, brownies mágicos, lá, para ganhar dinheiro, era o meu negócio, que são brownies com, com marihuana, e a erva no, no Uruguai é legal, é legal, é legal, consegues comprar em farmácias, a dizer? Sim, 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 eles são muito tranquilos, é um dos países mais vanguardistas da América do Sul, para sério, o Uruguai, foram os primeiros, dos primeiros da América, a adotar, ai, estou tão cansada, a aprovar a adoção, a monoparental, o casamento homossexual, o... O Mujica, o Morrica, sim, 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 acho que já não é presente deles, já não, mas tem outro socialista lá, que é tipo, é de chico dele, incrível, como um exemplo excelente, o gajo tinha um caroche, essas cenas todas. ele é, é um grande herói, nós, para qualquer lado, esse nacho era do Uruguai, e depois nós contávamos a viajar na Colômbia, e qualquer sítio onde nós íamos, diziam sempre, ah, argentino, por causa do sotaque, porque eles falam como os argentinos, olha a caixa, é a marixa, e eles diziam, não, 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 Uruguai, e toda a gente, em todo lado, e pé a pé, Morrica, esse presidente é assim, um grande herói, e então eu vendia esses brownies, comprava, depois vendia mais caro, claro, vendia, tipo no hostel, na praia, e foi assim, dos sítios onde eu mais gostei. E dava, fiz? Ah pá, não, porque eu depois comia ao lucro, portanto, não, 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 dava moca. Ah sim, sim, era uma coisa, dava, aquilo para os turistas era ótimo, para os estrangeiros, a malta que ficava lá, recebíamos muitos, muitos backpackers, aquilo era um hostel, muito barato, e não tinha quartos privados, era assim, uma coisa super rústica, portanto, recebíamos muitos backpackers, e pessoas mais velhas, tipo, 60, 70 anos, estavam a viajar sozinhos, e pronto, e aquilo era só mais uma coisa para me entreter também, porque fiz amizade com a malta que fazia os brownies, e depois vendia aquilo, e sim, dava-te assim aquela mocazinha, fixe, levezinha, de rir, nada de especial, era fixe, eu aí nesse hostel conheci um casal de australianos, porque depois voltei ao Uruguai agora, ainda este ano, voltei lá, exatamente pareço mesmo ao hostel, fiquei lá outra vez 3 semanas, só porque estava com saudades do pessoal, e conheci desta vez um casal de australianos que andava a viajar, eram os 2 professores, tiraram uma licença sabática, tinham 60 anos, tiraram uma licença sabática, e andaram a viajar um ano pelo mundo, e eu apanhei-os logo no início, eles estavam no Uruguai, bem, então houve uma noite, ficámos até às 5 da manhã à conversa, a contar-me histórias das viagens, e eu contei-lhes imensas histórias das minhas viagens, e eles ontem mandaram-me uma mensagem, a perguntar, a pedir autorização, eles estavam a escrever um livro, então disseram que tinham acabado a viagem de um ano, agora, estavam a regressar à Austrália, e a pedir autorização para usar as minhas histórias num livro, e disse, claro que sim, se vocês quiserem, conto-vos outra vez, as histórias, para vocês relembrarem, sim, fixe. Temos de fazer uma interrupção, para ir para o segundo episódio, a Diana agora vai trocar de camisa para parecer que passou uma semana, não faz nada, estou nem a ver, mas, tu fazias, acho que já não fazes algum tempo, uns vídeos badagires no YouTube. Já não faço algum tempo, é verdade, criei um canal do YouTube precisamente para esta coisa, para contar as histórias, mas aquilo dava-me muito trabalho de editar, e eu estava a ser chegada. Parece que sim, porque eu, na minha ideia, total de ignorância, eu percebo que não é assim tão fácil quando parece, mas até me inspiraste um bocado a fazer, porque eu também tenho, mas não fiz nada, mas também tenho centenas de horas de todas estas viagens, mas pelo menos os que fizeste até agora são muito fixos, diga-me só onde é que eles podem ver também. Então, o canal do YouTube chama-se Chin Chin, T-C-H-I-N, ah, complicado, Chin Chin, no YouTube, e depois podem espreitar também o Instagram, também tenho um blog, que é o blog onde eu escrevo quando viajo, agora não tenho escrito nada, mas estão lá assim algumas histórias colectadas, vão lá, eu sou um bocado preguiçosa nisto porque não vivo para isto, não vivo para as viagens, ninguém me paga para nada, nunca fiz um único post patrocinado, portanto eu tenho toda a minha outra vida do outro lado, mas estou, agora neste momento estou a editar uma viagem que fiz, foram os Caminhos de Santiago, portanto há de sair em breve. Ok, ótimo, ótimo. Começamos já daqui a uma semana para vocês, para nós vai ser daqui a três minutos, quanto a mim, se quiserem, também se querem as minhas aventuras podem fazê-la em Pedro on the Road no Instagram. tem um novo livro que é um livro espetacular, trata de uma viagem à Valeia do Panamá ao México, como eu tenho vindo a dizer, pá, acho, um autor, seja de que quer te for, imagino, quer sempre que o seu último trabalho seja melhor do que o anterior, e eu, pá, acho que deu, acho que consegui, portanto gostava muito de ter a vossa opinião, podem comprá-lo em vagolivro.pt, também encontram lá uns outros livros, de Portugal a Física Sul-Cicleta, de Portugal a Singapura por terra, e essas cenas todas, se curtem a Antamorfose, por favor apoiem em patreon.com barra Antamorfose Ambulante. Até para a semana, até já Diana. Obrigada, até já. Até já.